e fala pessoal tudo bom então pessoal tô gravando aqui no celular para você que não sabe eu tô de repouso na cirurgia que eu fiz tá bom eu tô achando algumas oportunidades aqui eu tava vendo que essa moeda foi lançada também na mxc ela é uma moeda nova tá uma moeda que tá bombando já subiu 126% como você tá vendo aí no coin market cap não vai dar para fazer uma análise fundamentalista dela agora deu que eu tô gravando aqui deitado né na cama pelo smartphone ela tá custando aqui 16 centavos de dólar mas ela ela tava no fundo do poço tá bom ela tá ela tá na exchange mxc ela saiu daqui a de centavos ó menos de centavo de dólar e bateu 20 centavos é um pump aí de uma hora para outra e aí eu tô dando olhada nela vale a pena você ficar acompanhando essa moeda para ver até onde ela vai daqui a pouco eu vou te levar ela dentro da tenda exchange eu clicando no contrato dela aqui ó é uma moeda que ela tem aqui 10 bilhões no supply ela tem 10 bilhões no supply e aí você fica de olho ó a moeda já tá listado em várias exchange e pode ser uma uma boa pedida aí para gente ficar de olho nessa esse ativo a sigla dela é essa aqui ó a ch é não sei como é que pronuncia ela alchemy pay tipo isso depois eu vejo verifico direito como é que é que eu tô gravando aqui deitado né ainda de temoso posso nem conversar muito mas para levar essas informações para vocês aí vamos ver aqui quando ela foi listada setembro de 2020 ela moeda velha na verdade porém agora tá sendo descoberta aí né e tá cresce cresceu muito tá muito badalada nos fóruns tava fazendo a pesquisa aqui ela tá muito badalada nos fóruns mesmo lá fora gringos né ásia entre outros eu vim aqui na mx seu aqui na mxc ou vim trade ao gráfico dela aqui ó e ela tá um padrão de continuidade com a alta que ela teve aqui ó tá vendo ela saiu de centavos de dólar menos de centavo e agora que ela tá ela chegou a vinte centavos na máxima dela e aí corrigiu tá agora em dezesseis centavos mas fazendo um padrão de continuidade do movimento então vale a pena você ficar de olho nesse projeto aí que pode ser uma uma boa oportunidade para você ok e aí eu tô gravando aqui de teimoso né não posso nem falar muito mas eu tô aqui deitado para você que não sabe eu tive que passar por uma cirurgia né de retirada de pedra na vesícula e quem já me acompanha aqui muito tempo já sabe e aí eu tô aqui deitado mas sempre atento aqui no com o smartphone na mão para mim ver as oportunidades não estou operando né não tô operando que operar tem que você tem que tá com a cabeça tranquila entendeu eu gosto de operar pelo computador mas eu tô sempre observando aqui tá dando para fazer umas análises aqui colocando dentro dos grupos vip aí se você achar que é interessante para você que é para você acompanhando essa moeda e aí pesquise mais sobre ela faz uma análise fundamentalista né para ver aí tá bom se você acha oportunidade aí de lucro eu não estudei o fundamental dela para saber o que é o segmento dela pelo nome ali pay né pode ser que é alguma plataforma de pagamentos mas não sei eu não pesquisei ainda não estudei é análise fundamentalista tá bom então breve a gente tá de volta e fazendo as lives e voltando aí a estratégia de 3 de 30 beleza pessoal muito obrigado por nos acompanhar você não foi inscrito já se inscreve no canal dessa força aí se você quiser aprender sobre análise técnica nós temos na página principal do canal muitos conteúdos de aprendizado tá bom então valeu um abraço e até mais